Mais um pouco conosco aí pelo portal SB Notícia Rádio Brasil, toda essa terra aí que é imprópria para o local vai ser para o aterro sanitário, né? Vai ter que retirar toda essa terra aqui de uma área de academia que estava sendo construída aqui no residencial Furlan, em Santa Bárbara do Oeste, acabou formando grandes erosões, onde vários caminhões aí estão retirando essa terra, né? Pode observar mais um pouco pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil, pode observar, até pneus velhos foram retirados debaixo da terra, né? Isso vai formando a erosões. A terra fica fofa, com o excesso de chuva que deu aí esses dias, né? Começa a aparecer as erosões. A grama já havia sido plantada aqui no local, né? E aqui você pode acompanhar. Tudo pronto, quase. Fica aqui o registro aqui, pelo portal SB Notícias. Mostrar a cratera aqui, que se formou. Cedeu tudo, virou aquele... Aquela cratera enorme, como podem observar aqui. Tem que retirar toda essa terra fofa. Até o poste corre o risco aqui de ser... de cair, né? E vai parecendo mais rachadura por aqui. Mas o trabalho continua. Como podem observar, a grama foi totalmente plantada aqui, ó. Observa aqui, né? Ficando bonito. E aí? Ficando bonito. E aí? Ficando bonito. É, tá tudo... É pra vir outro tipo de terra aqui, pra colocar no local, né? Porque essa até é imprópria, porque foi jogando lixos. Vai formando... É... Como aqui, nesse lado aqui, você vê bastante cascalho de... asfalto no meio da terra. E são dois pontos aqui, do local, que formou erosão. Aqui também tá abrindo um pouco mais. Se chegar chover, pode estragar todo o serviço feito aqui pela prefeitura. Aqui também foi outra erosão aqui, que se formou. Dois pontos diferentes aqui. E aqui vai rachando tudo aqui. Acaba perdendo até o serviço. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?